E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo. Por que, Jack? Por que eu estou de boa hoje? Hoje eu vou falar com vocês. O tempo aqui na minha cidade tá maravilhoso, tá ligado? O tempo tá maravilhoso. Olha isso, mano. Chega a estourar a iluminação. Ô, Jack, o que você tá aprontando? O que você tá aprontando, cachorro? Hã? Só teve um problema. Eu amanheci gripado, tá ligado? Não sei se vocês estão percebendo, mas minha voz não tá no normal. Minha voz, ela não tá a mesma coisa. Ela tá meio... Parece que tá meio fanhosa, assim, sabe? Fanhosa. E, pra começo de tudo, eu preciso avisar uma coisa pra vocês que aconteceu muito chata. Uma coisa que, tipo, que eu tô abalado. Mas eu já tô tranquilo. Eu vou explicar tudo. A Z4 não tá aqui em casa. Não tá na garagem. O que aconteceu foi o seguinte. A Z4, galera, tá na oficina. Eu não tinha falado pra vocês, mas já tinha mais ou menos uma semana por aí, que meu carro vinha esquentando muito, sabe? Ela tava esquentando muito e ela chegava a perder a potência na hora que esquentava muito. O carro, tipo, não andava mais que 30 km por hora. Aí, o que que acontece? Eu levei o carro pra revisão e o pessoal da revisão fez a revisão de tudo. E, nessa revisão, eu pedi pra ver também o lance do carro tá esquentando. Eu achei que já ia ser arrumado assim logo de cara. Que seria alguma coisinha simples e tal. Algo fácil de arrumar, né? Só que daí, o pessoal lá da oficina viu que a bomba do carro tava defeituosa, tá ligado? Por isso que tava esquentando. E não tinha o que fazer. Não tinha como arrumar. Tem que trocar a peça. E agora a gente aí tem que esperar essa peça chegar pra BMW voltar a andar. Olha que triste. Ainda bem que o Getúlio, que me vendeu o carro, é de confiança, tá ligado? O carro tem garantia, ele arruma numa boa, não tem problema. O único problema é que a gente descobriu que essa bomba tava queimada bem no final de semana. Então, eu tô no final de semana aqui, ó, sem Z4. Mas, pelo menos, temos aqui a XJ e a Z1000. A Z1000, ó, já tá até sem retrovisor pra quem acompanhou o último motovlog. Você vê uma bolinha do Jack, galera? Porque se eu deixo perto do Jack, na hora que eu tô gravando, ele me azucrina as ideias. Olha, gente, tá chupindo. Olha, olha aí. Olha aí. Não, ele é de fissurada, mas é separada, mano. De fissurada essa bolinha, mano. Você tem que ver, ó. Pega. Olha lá. Olha lá, olha o que ficou. Já é, nunca mais de novo. Aqui, seu bagunceiro. Isso aí, ó, que bolinha. De novo. Vou te trancar aqui. Já é. Desistir. Voltando aqui, ó. Na Z1000, tá ligado? Eu tava dando um rolê, fazendo um motovlog pra vocês. E o que aconteceu foi o seguinte. Esse retrovisor, ele é tipo adaptado pra moto. Ele tem um negocinho aqui, ó. Que faz uma interligação. E aquela paradinha ali, começou a soltar no meio do vídeo. Eu falei, ah, quer saber? Tá querendo soltar? Então tá. Deixa que eu dou um jeito. E tirei o retrovisor, né? No rolêzinho da porta da balada de Z1000. Se você não assistiu esse vídeo ainda, corre aqui no canal e assiste. Porque tá muito top. Tá muito top esse rolê noturno que a gente tá trazendo. Tá muito louco, sem mancada. E enquanto a BMW também não chega, né? Precisa dar um jeito nessa Minimoto. Ela estragou, ó, essa mangueira aqui. Ô, Jack. O Jack não gosta de tomar essa Minimoto. Eu esqueci. A Minimoto estragou aquela mangueirinha ali, ó. Tá ligado? Aquela mangueirinha. Ô, meu Deus. Ai, filha da mãe. Ô, cachorro! Sossega, irmão! Deixa eu mostrar a mangueirinha. Essa mangueirinha aqui, tá vendo, galera? Então, tá vazando gasolina e a Minimoto fica morrendo. Eu acho que eu vou ter que trocar essa mangueirinha. Porque senão eu não vou conseguir fazer mais meus rolê com a Minimoto. Vocês viram que a gente fez até uma cachoeira na piscina com a Minimoto. Foi muito louco. E eu quero fazer outras coisas. Mas pra isso a gente precisa arrumar aquela mangueira. E como é final de semana, eu não vou conseguir fazer isso hoje. Mas essa semana eu prometo pra vocês que a gente vai arrumar a Minimoto. E vai meter marcha nela. Vocês vão ver. Tijoatona, berrando, como sempre. Maluco, você olha esse sol, tio. Olha o sol que tá, doido. Cê é louco. Daquele jeitão, tijoatão, derrimou. Mano, tá tão quente, velho. Que não tem nem muito movimento na rua. Não tem nem muito movimento na rua. De tão quente que tá, tá ligado? Olha o berro dito. Ai, papai. Ué. É um barulho bonito pra caramba, né, mano? Cê é louco. Cê é louco, a choeira. Xijotão. Xijotão, como sempre, só causa, né, rapaziada? Causa muito. Xijotão, fechou? Vral. Maluco, tô com fome, hein? Sério. Eu falei pra vocês que tava fazendo dieta, né? E eu tô fazendo dieta, né? Desde segunda que eu tô fazendo a dieta. Tô comendo certinho, mano. Não comi nada de errado. Juro pra vocês que eu não comi nada de errado. Só que hoje, mano, eu tô com vontade de comer o lunch, tá ligado? E eu acho que eu vou no drive-thru de moto, né? Vamos no drive-thru de Xijota. Vamos pedir um lunch ali no McDonald's. Vai ser no McDonald's. O McDonald's pediu patrocinar a nós. Minha meta de vida. Né? Vamos tirar a barriga da miséria, né, mano? Mano, eu tô com uma fome que, tipo assim, é surreal, tá ligado? É uma fome que, tipo assim, que não é desse mundo. Não é normal essa fome que eu tô. Três rinocerontes não tem essa fome que eu tô, parceiro. É sério. Três rinocerontes não bate a fome que eu tô. Então, você vê, eu tô com muita fome. Muita. Muita mesmo. Chegar no barulhão ali também, né? Meu Jesus. A câmera tá gravando? Tá gravando. Bendita seja a câmera que tá gravando, né? Porque, pelo amor de Deus. E bendita seja o sinaleiro também, que não abre logo, né? Meu Deus do céu. Mas todo vídeo tem o sinaleiro enrolando nós. Fazer uma baixa de sinado pros sinaleiros. Agora, vamos entrar no drive-thru de moto. Quero ver como que a gente vai fazer pra comer esse lanche. Como que a gente vai comer o lanche, meu Deus, de moto. Ai, que lanche que eu pego. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lanche que eu pego. Eu não posso pegar um lanche muito grande porque eu tô de dieta. Vou pegar um... Já sei. Vou pegar um quarteirão. Não. Será que ela vai falar comigo? Oi, tia. Fala comigo. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tia, aguarda só um minutinho, por favor, que a gente vai trocar o operador. Beleza. Pô, mano. Ai, me chatei, hein, velho. Queria tanto falar com ela. Agora, você errou. Você errou. Você errou. Você errou. Ó, e lembrando aí, se você não me segue no Instagram, me segue agora que eu vou postar isso aqui lá. Agora. Beleza? Mike Moraes. Tá aparecendo aqui na tela, ó. Olha que bumerangue zica do baile, meu irmão. Só vai, enfim. Só vai. Olá, da tarde. Oi, boa tarde. O que eu queria ter pedido? Eu quero um... Um... Quarteirão. Tá o lanche ou o combo? O combo. Tô na maldade. Com qual bebê? Com coca. Algo mais? Só. R$23,90 a forma de pagamento? Dinheiro. Só segredo a próxima cadeia. Beleza. Vamos comer. Nossa senhora. Beleza. Tá pago? Só não tá comido. Vamos ver como que ela vai comer isso aqui em cima da moto, meu parça. Tá na janela aqui, ó. Oi? Tudo bem? Mano, como que eu vou levar o refri aqui? A batata e o lanche. É sério. Vai ser meio difícil? Não vai não, galera? Eu tô achando que não vai ser muito fácil, mano. Isso aqui é a minha senha, tem que entregar a senha. Ai, meu Deus, voou a senha quase. Deixa eu colocar a senha aqui. Aqui tá a senha. Tô preso no tanque. Ei, moço, tô com fome, moço. Moço, tô com fome, quero comer. Mano, e quem que é o tipo de pessoa que vem num drive-thru de XJ? Tem um negocinho pra levar? Tem. Ai, meu Deus, tomara que tenha. Onde não vai parar essa moto pra comer, rapaziada? Tem que parar aqui por perto, hein? Você pediu pra esperar um pouquinho mais pra cá? Porque ia ter que soltar, não sei o quê. E minha fome aqui, ó. Só aumentando, rapaziada. Ai, sabe o que eu tava lembrando aqui? De ir lá naquela maquininha que pega celular. Nossa senhora. Mano, da última vez eu gastei 60 reais lá naquela maquininha. Tô pensando sério, a minha tinha de novo. Não sei não, hein? O que vocês acham? Vocês acham que vira? Foda que, mano, pra ganhar naquilo lá é quase impossível. Não sei de ninguém que ganhou, sabe? Diz que tem uns truques aí na internet, papapá, que ensinem, sei aquilo. Mas você vai confiar? Eu não acredito. Eu não acredito. Senão todo mundo ganhava. Isso aí. Obrigado, hein? Agora sim, rapaziada. Famoso lanche. Vou parar em algum lugar ali. Pra não comer isso aqui em cima da moto. Que não é monstro. Na vez da vitrine de moto, não vai comer na moto. Quero ver não. Quero ver não, louco. Descer aqui, ó. Vou parar um pouco mais pro outro lado ali, né? Eu tenho vergonha, sou tímido. Então eu tenho que parar um pouco mais longe. Um pouco mais longe das coisas. É aqui, ó. É aqui mesmo, mano. É aqui mesmo, fé. Vai comer aqui. Ninguém entende nada, louco. Ninguém entende nada. Bom, nosso lanche tá aqui. Tô meio gripado, tá ligado? Tô aqui dentro, né? Igual eu falei pra vocês. Não tô muito bem. O negócio de ficar gripado é complicado. Mas já... Hum... 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 Dieta é bom, galera. Dieta é muito bom, mas isso aqui é mais gostoso, né? Batatinha e um lanche. Quem não fica beleza? Me diz, me diz. Hum... Pronto. Comi pra caramba. Agora só preciso jogar isso aqui no lixo. Pra gente ir pra casa. Olha aqui, ó. Jogar o lixinho ali, né? Jogar o lixinho. Só não sei aonde tem um lixinho aqui, ó. Tá mais um negócio, não tem um lixinho por aqui, ó. Vamos voltar pra XJ. E aí, XJ Town. Você tá com a coisa mais linda também, hein? Nossa Senhora, essa moto tá muito chavosa, tio. Olha a jeitão que a bichona tá, galera. Aí. Tá invocado, hein? Dá até uns prints aqui, hein? Hum... Hum... É, igual eu falei pra vocês, eu tava fazendo dieta. Só que eu dei um pause, tá ligado? Eu dei um pause só hoje, mano. Só hoje mesmo, tá ligado? Mas na próxima semana a gente vai continuar fazendo. E eu não sei não. Eu acho que eu vou voltar a fazer academia. Eu não vou ficar prometendo muito. Não vou ficar falando um monte, tá ligado? Mas quem sabe aí na próxima semana. Agora vamos fazer o seguinte. Pega a XJ. Liga a Braba. Porque o bagulho já tá de instante cheio. Mesmo pra caramba. É bravo. Bravo, filho. Rapaziada aí na entrega. E aí, você tá fomegando, hein, mano? Fomeganzei que tem moto aí. Olha, tá atrás de ele. Marca e vou pegar um pouco. Acho que ainda não vou fazer muito dinheiro, hein? Não vou pegar um pouco de bobeira, não. Mas é o seguinte. Antes de terminar esse vídeo, vamos passar na porta de uma baladinha aqui. O que é que você está? Vamos passar na porta da balada, né? Vamos ver o que ele tá rolando. Um corte de giro não se nega a ninguém. A ninguém se nega um corte de giro. Vamos ver se tá bombando aqui, né? Essa região aqui, ó. Acho que não dá. Tá fraco. Vamos passar a espelhança tudo no corte. Tá um pouco cedo ainda, se for ver, né, mano? Tá fechado aqui. O que aconteceu? O louco tá de jeito ali, mano. Tá fraco. Você é maluco? Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Lembrando aí, eu vou ver que tá chegando aí agora. Não é inscrito no canal. Não esquece de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Às vezes atrasa. Vai sair. Às vezes atrasa. Normal, né, meu parça? E pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no meu site que tá na descrição do vídeo. Lembrando que logo, logo vai sair o boné lá no site, né? Então, já vai lá e fica de lado. E me segue no Instagram também, que é Mike Moraes. Porque eu vou fazer um sorteio de boné lá. Beleza? Então, vai nessa. Fica ligadão aí. Bom, tô indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, filho. Tchau, tchau, tchau.